Olá, o meu nome é Nuno Moreira. Olá, e eu sou o Manuel Mendes. Juntos, somos a equipa que acompanha o nosso parceiro Solancis. E hoje, estamos aqui para vos apresentar a nova CAT 352. Esta escavadora vem equipada de série com contrato de manutenção. E com ela, esta equipa está aqui pronta para sempre apoiar o cliente. A CAT 352 é uma escavadora impressionante, sendo uma referência na sua classe. E vem equipada com tecnologias de topo, como o CAT Grade, o E-Fence, o Payload e o Lift Assist. Além disso, todas as suas performances foram reforçadas. A CAT 352 tem uma eficiência no consumo de combustível em cerca de 10% e a nível dos custos de manutenção em cerca de 20%. Venha connosco conhecer um bocadinho melhor este equipamento. A CAT 352 vem equipada com um motor C13 de última geração, debitando 423 cv de potência. Vem equipada com duas bombas de caldalo variável, debitando 780 litros por minuto. Uma referência face aos concorrentes. A CAT 352 não tem bomba piloto. É comandada por uma eletroválvula, o que reduz os custos de manutenção. Temos duas ventoinhas de arrefecimento, uma elétrica e outra hidráulica. Ambas são comandadas eletronicamente, ou seja, a velocidade da ventoinha é comandada de acordo com a temperatura, o que é uma vantagem a nível de consumos. Quase todas as implicações de manutenção do equipamento são feitas ao nível do sol, para maior segurança. Para maior visibilidade do operador, a CAT 352 vem equipada de série, com câmera traseira e lateral, podendo vir equipada uma opcional com a visão 360. Esta 352 vem equipada com uma lança de 655 e um stick de 255, ideal para pedreiros de bloco. No entanto, outras configurações são possíveis, por forma a desenharmos a solução ideal para a sua aplicação. O banco é muito confortável e possui uma série de ajustamentos. que podemos fazer para ficar mais enquadrados com a nossa posição. Também pode vir com sistema de aquecimento e de arrefecimento. Para maior conforto do operador, a CAT 352 vem equipada com rádio, com sistema Bluetooth, auxiliar e USB. Todos os controles estão localizados à frente do operador, sendo bastante confortáveis e leves. Toda a cabina é revestida por uma grande superfície de vidro, para uma maior visibilidade e segurança. Fala já connosco e venha conhecer a melhor solução para o seu negócio. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto